Esta é a ViaSol Energia Solar, uma empresa genuinamente francana, que surge diante da visão de dois experientes profissionais e amigos que se uniram, somando experiências em vendas e conhecimentos técnicos em aquecedor solar. É então que em janeiro de 2008, fundam a ViaSol, que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Adquirimos as certificações dos equipamentos através de diversos testes realizados pelos laboratórios IPT e pelo GRIN, que são credenciados pelo Inmetro. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. Temos parceiros espalhados por todo o país, o que também nos proporciona potencializar nossa marca. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar, aquecendo todo o Brasil. ViaSol, aquecendo todo o Brasil.